Meu bem, pra tu eu sou problema Acabo contigo e tu gosta nesse esquema E eu te canso, canso O mundo se acabando e eu te canso, canso E o mundo se acabando Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca, tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada e senta tua bunda Toma, 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 grabe nas alturas Tá viciada e senta tua bunda Toma, 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 grabe nas alturas Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão Pode sacanagem, eu vou jogar Exploda quem não tá gostando Quer falar de mim, pode falar Você tá com inveja porque eu tô causando Vou falar da nossa roupa, vou falar da nossa vida Mas não se escolher, tu nem o fofoqueiro quita Se não se valoriza, por favor, só não confunda Mulher não bate boca, mulher só bate bunda Bunda, bunda, só mais amiga maluca Bunda, bunda, te bate com a bunda Bunda, bunda, tá lento de disputa Mulher não bate boca, mulher só bate bunda Bunda, bunda, só mais amiga maluca Bunda, bunda Ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele Já bloqueou do zap, já excluiu do face Não soube cuidar, maior vacilão Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só nos rolê, fazendo essa dancinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha Só na sentadinha, só na sentadinha Desse, deslizando e vem por cima Desse, deslizando e vem por cima Desse jeito eu tô mexendo Com a mãozinha no joelho, empinando essa結ina Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixada Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixada Senta a dona, senta a dona, senta a dona Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelho Vermelho Pachão, faz um tempo que eu quero te encontrar Tomando vinho do cerveja Me olha, deseja que eu veja Mas eu digo, não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar Rebolo, te olho, mas eu não quero mais ficar Eu admito que acho que é sair de você gostar Vem, se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaço no meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina, amar Vou provocar, vou vencer Vou enxergar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina Agora eu vou me vingar Agora eu vou me vingar Foguete do tipo nasa saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa Vai dar ruim, vai dar ruim Você não vai esquecer Vou voltar pra fonte Ele me ligou Falou que sentiu saudade dessa raba Mandou mensagem, implorou pra voltar pra casa É muito tarde, não vai dar pra me parar Desculpa aí, mas não vai dar Se arrependeu, deu uma de espera que me perdeu Deixa eu te lembrar que eu acho que cê esqueceu Quem manda aqui sou eu Eu vou mandar descer Sai que manda descer Eu vou mandar subir Sai que manda subir Quero ver se a vida tá aqui Eu vou mandar descer Pum, 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 pum Cheio de graça Ele quer se envolver Mas vai a dica pra você saber Quando ela joga essa raba Ela para o rolê Toda gostosa Maravilhosa Já se prepara Pois quando ela joga Estou tem baile na quebra Bebê agita As colega aqui o da BS E o bebê vai te buscar Ela se amarra na festa No calibre Se interessa E dá perdido na família Pra brotar Ela senta na pica de marginal Joga e deixa os clipes Ano mal Homem, eu já disse A bunda dela é foda Ela faz de um jeito fenomenal Mas com ela não dá pra se relacionar Ah, brota, vem aqui, mozão Curte aonde, vamo marular Bola, bola gostoso no pai E deixa como um TVT pra tu lembrar Ah, brota, vem aqui, mozão Curte aonde, vamo marular Bola, bola gostoso no pai E me deixa como um TVT pra tu lembrar O pai dela sempre educou muito bem Desde sempre, sempre foi fã de princesa O tempo passa e ela não é mais neném Ela é terrível, mas faz seu papel de santa Ela até bebe, mas não conta pra ninguém Na mente dele, ela ainda é uma criança Já tem 18 e faz os outros de refém O pai mal sabe que criou uma malandra Nem ao Disney teve a inteligência De criar a princesa que joga a beta Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipe de presa Nem ao Disney teve a inteligência De criar a princesa que joga a beta Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipe de presa E faz os príncipe de presa E a detalhada E a detalhada Punha bem feita, maquiadinha No decote tem marquinha Empoderada Chega no devoque preta Com bonde das maladesara quebrada E a época no sorriso da princesa Rouba o coração dos faixas pretas Mãe debochada, com certeza ela não vale nada Introvertida tá jogando na cara Toca no sorriso da princesa Rouba o coração dos faixas pretas Mãe debochada, com certeza ela não vale nada Introvertida tá jogando na cara Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, tá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, tá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, tá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, tá nessa malvada A mulher carregar um segredo que é muito difícil de ser revelado Manter sua postura e sabe seu lugar Não cai em papo furado de macho Mesmo sofrendo segue posturada Não posso que vive só o que quer mostrar Mesmo sabendo eu vou perguntar Fora do histórico, como é que cê tá? Sofrendo por um, mas ficando com três Que pesadelo mesmo é viver chorando por isso Fora do histórico, como é que cê tá? Sofrendo por um, fora do histórico, como é que cê tá? Fora do histórico, como é que cê tá? Sofrendo por um, mas ficando com três Que pesadelo mesmo é viver chorando por isso Não se emociona que eu já tô sem tempo Baby, eu não nasci pra ficar na cozinha Já sou rainha por aqui faz tempo E hoje nessa selva eu vou caçar no seu lugar Não se emociona que eu tô sem tempo pra brincadeira, mano Se achar que eu tô brincando, acho que eu sou a mulher do ano E eu tenho mel que é pra te lambuzar Depois pode trazer o gosto pra minha boca Pode falar que eu sou uma delícia Que nada te dá mais tesão do que eu te fazer Não jogar tudo dentro de bala Que eu sou uma bandida O amor da sua vida Sei que tu quer se jogar tudo dentro de mim Me perguntar se eu quero dar amor Só me chama, pode ser no carro Me perguntar se eu quero dar amor Só me chama, pode ser no carro Dançar pra ela é mais que um hobby É quase como uma profissão Seja sertanejo, punk ou pagode Ela sempre vai tá mexendo o corpão Toda sorridente e muito atraente Mexe com a mente, é gostosa demais Tá rebolando aqui na minha frente, eu novinha Assim tu mata papai Assim tu mata papai Assim tu mata papai Rebolando assim eu não aguento Vou cair pra dentro novinha Assim tu mata papai Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa Com esse grave do beat ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Ela encaixa Com esse grave do beat ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa A maior cota conhece a danada Ela mora lá pertinho de casa Desde nova e diz que é minha amiga É maior gata menina focada Pra no coração anda na bala De chanel, sandália, via pra pra A santinha é gata postural E ninguém desconfia E ninguém desconfia de nada Ninguém desconfia de nada Ninguém desconfia de nada Ninguém desconfia de nada Marinha de anjo De corpo de boneca Sabe na cama o que faz a Barbie perversa E se envolver Só pra quem tá de peça Faz a rosa demais Marinha de anjo Corpo de boneca Sabe na cama o que faz a Barbie perversa E se envolver Só pra quem tá de peça Faz a rosa demais Hoje o elenco vai trajado de lá lá Do já build sete novo pra ela se acabar Marra, andrá Notem, notem, olha que tu não vale nada Quer se envolver Ela tá predestinada Cheia de maldade Cafada, malvada, malvada Notem, notem, olha que tu não vale nada Quer se envolver Ela tá predestinada Cheia de maldade Cafada, malvada Cafada, malvada Notem, notem, olha que tu não vale nada Quer se envolver Ela tá predestinada Cheia de maldade Cafada, malvada